Primos e primas, e aí como vocês estão? Hoje, estrenaremos potencialmente a dúvida mais, sei lá, a dúvida mais quente, mais pedida, a dúvida que mais existe aí no mercado financeiro, que é a de se vale a pena comprar Itaú ou Itaúsa, não é? E por que isso daqui acontece? Primeiro, elas são tão diferentes, se você for parar para olhar... Itaú é um banco, é um banco tradicional, e Itaúsa é uma holding, em que você tem um dinheiro lá dentro e essa holding investe em ativos diferentes. Então, são empresas diferentes. Mas por que as pessoas costumam comparar elas com tanta proximidade? Simplesmente porque mais de 95% do dinheiro da holding Itaúsa está aplicado em Itaú. E se você for olhar para o resultado que a Itaúsa tem, mais de 97% do resultado vem das ações de Itaú. Então, as ações de Itaúsa, elas compram em boa parte ações de Itaú. Só que, e aí, o que eu faço? Eu compro ações de Itaú diretamente ou eu compro uma holding que compra ações de Itaú? Porque se eu for olhar para um lado, Itaúsa tem múltiplos mais baixos, não é? Como se ela fosse mais barata, entre aspas, sem considerar outras coisas que eu vou falar aqui. Por outro lado, Itaú você está comprando direto na fonte, você está comprando a empresa diretamente. Então, o que faz mais sentido? Bom, eu levantei vários pontos aqui, comparando ambas, para te mostrar no vídeo de hoje. Então, vamos lá! Primos, não deixem de clicar aqui embaixo, se inscrevam nesse canal. Se inscrevam no canal, clica aqui no botão e me fala nada. Só se inscreve mesmo para eu saber se faz sentido eu continuar produzindo conteúdos dentro desse escopo aqui, tá bom? E não deixem de clicar no botão de curtir, que isso é muito importante para mim. E bora para o vídeo, clica no botão. Então, eu vou falar de dois indicadores que eu acho que fazem sentido a gente olhar de uma forma muito simples, muito ampla, para a gente entender a diferença entre ambos. O primeiro deles é o PL. O PL é o preço sobre lucro, então, resumidamente, se eu tenho uma empresa que custa R$10, e ela me paga R$1 de lucro por ano, eu tenho uma ação com um PL de R$10, R$10 sobre R$1. Se essa mesma ação subiu para R$20 e agora ela custa R$20, mas ela dá o mesmo lucro de R$1, R$20 sobre R$1 dá R$20. Então, no primeiro caso, se eu pago R$10 numa empresa que me dá R$1 de lucro por ano, eu vou ter uma empresa que vai pagar o seu investimento em 10 anos. Se eu tenho uma empresa que eu paguei R$20 e vai me dar R$1 de lucro por ano, essa empresa vai pagar o meu investimento em 20 anos, caso elas não cresçam. Então, quanto maior o PL, mais cara a empresa, essa análise muito simples, sem comparar outros indicadores, quanto menor o PL, mais barato, ok? Se a gente for olhar para o PL de Itaúsa e o PL de Itaú, o PL de Itaúsa, quando a gente pegou os números na data desse vídeo, estava em 11,72. 11,72 PL de Itaúsa. Se a gente for pegar o PL de Itaú, o PL estava em 16,01, olha só. Então, o PL de Itaúsa é menor, ele é bem menor na verdade, são quase 5 anos de diferença, são quase 40% do tempo de economia que você levaria para receber o seu dinheiro, supondo que ambas cresçam a um ritmo muito parecido. O segundo ponto é o ROE. O ROE é muito importante, é o Return on Equity e é um indicador importante para bancos, para a gente ver o grau de eficiência dos bancos, para a gente ver o retorno que ele oferece sobre o patrimônio líquido dele para os acionistas, como que ele consegue remunerar o capital dos acionistas e tudo mais. E se a gente for pegar o ROE de Itaúsa, a gente está falando de 18,9% e o ROE de Itaú, 19,1%. Então, aqui o ROE de Itaú é um pouco maior, então significa que se a gente for pegar o ROE das outras empresas que Itaúsa tem na carteira, elas têm um ROE menor do que o de Itaú, por isso que a gente tem essa diferença. a diferença, mas é quase a mesma coisa, a gente está falando de 18,9% para 19,1%. Não tem uma diferença brutal nem no curto prazo, nem no médio, nem no longo prazo. Então, o que chama mais atenção aqui é a diferença no PL. Então, já vá começando a formular a sua opinião aí. Segundo ponto, diversificação. Itaú é Itaú e pronto. O Itaú por si só já tem alguma diversificação, ele tem muitas participações em outros negócios, mas ele é o Itaú. As ações de Itaú, elas têm ações de Itaú, mas elas têm uma diversificação com outras empresas também. Itaú já demonstrou que tem o interesse de diminuir essa concentração de Itaú ao longo do tempo. Só que é ao longo do tempo, não é algo rápido, não é algo imediato, lógico que não. Então, eu puxei aqui só para você ter uma noção de como que está hoje a carteira de Itaú. Então, se você for puxar até 31 de 03 de 2009, que foi a última data que a gente pegou esse relatório, a gente tem que as ações de Itaú representavam 90,60% da carteira. Aí, 3,39% em Alpargatas, 3,32% em Duratex e essas são as participações mais relevantes que você tem. Só que se você for olhar para um passado, até 2017, por exemplo, essas posições não mudaram muito. Elas estão muito parecidas ainda, se você for parar para olhar. Então, elas estão muito parecidas. Então, por mais que o Itaúsa já tenha falado que ela pretende diversificar mais, ela não diversificou ainda. A maioria dos aportes de dividendos e etc., ela costuma colocar na própria Itaúsa. E esse valor ronda em algo na casa de 90%. Então, é muito uma questão do seu ponto de vista. Se você quer só as ações de Itaú, é uma coisa. Se você quer uma diversificação, uma holding que tende a diversificar mais, a gente está falando de Itaúsa. Primos, um lembrete para vocês aqui no meio do vídeo, que é o seguinte... No dia 11 de agosto, eu faria um treinamento no ginásio de Ibirapuera para 10 mil primos e primas. Traremos o Lobo de Wall Street, olha só o Jordan Belfort. Traremos o Henrique Breda, traremos o Luiz Alves, traremos uma galera muito legal, traremos o Nando Parrado, o ex-vice-presidente da Disney, alguns bilionários para palestrarem também. É o seguinte, eu gostaria muito que você participasse desse evento, porque vai ser uma experiência incrível. E tudo isso daqui vai estar amarrado dentro do meu treinamento, que eu vou mestrar o dia inteiro junto com as suas pessoas, em que eu vou te ajudar a gastar bem, a investir melhor e a ganhar mais dinheiro. Então, vou deixar o link na descrição para você comprar ou fazer parte dos últimos ingressos que a gente tem disponível para imersão do mil ao milhão. Link na descrição, espero você lá. Terceiro ponto que a gente pegou aqui, desconto sobre o valor patrimonial. Tem uma área do site de RI de Itaúsa, que eu vou deixar aqui na descrição, que é muito legal porque você consegue ver a carteira de Itaúsa e você vê o desconto que essa carteira tem. Então, pensa assim, vamos pensar que a holding de Itaúsa vai pegar todo o dinheiro dela e ela vai comprar um milhão de reais, por exemplo, em ações de Itaú. As pessoas não vão negociar as ações de Itaú, elas vão negociar as ações da Itaúsa. Então, as ações de Itaúsa podem subir e descer. Então, vamos supor que Itaúsa tenha 10 mil ações a R$100. Então, eu tenho aqui um milhão de reais que eu investir em Itaú. Só que vamos supor que essas ações que estão sendo negociadas a R$100, elas começam a ser negociadas a R$80. A holding de Itaúsa continua tendo as mesmas ações de Itaú que ela comprou, só que eu estou comprando ações de Itaúsa com desconto. Isso aqui pode acontecer para baixo ou pode acontecer para cima. Só que o fato de Itaúsa ser uma holding e ter alguns custos embutidos, alguns riscos um pouco diferentes de Itaú, ter outra gestão além do que o próprio banco, enfim, a gente acaba tendo uma diferença de preço, que tem gente que acha que é justificável e tem gente que acha que não. Então, se a gente for olhar no site de RI, você vai ver, por exemplo, que existe hoje um desconto de 21,9% sobre o preço total das ações. Então, é como se você estivesse comprando ao que vale 100 por 78, mais ou menos isso. Só que aqui, nessa diferença, tivesse um valor embutido aqui, que é uma insegurança ou uma incerteza ou um achismo por algum motivo. Então, é como se você estivesse fazendo isso em Itaúsa. Você está comprando um negócio que vale 100 por 78. Só que, obviamente, não é do nada que existe um fator, existe algo que muitos investidores optam por ir direto por Itaú, porque não tem uma holding, não tem uma outra estrutura de custos, não tem um risco de mudar a tributação, não tem esse tipo de coisa. Então, tem gente que prefere isso, tem gente que não prefere. Eu, por exemplo, tenho ações de Itaúsa. Bota na tela aí, Kaique. As ações de Itaúsa têm andado muito próximo do próprio Ibovespa. Desde quando eu comprei, a gente teve um rendimento de uns 46,77%, enquanto Ibovespa subiu 37%. Então, eu tenho ações de Itaúsa. Então, lembrando que esse não é um desconto tão irracional. Se você for olhar para as holdings no mercado, se for olhar para a BRAP, por exemplo, geralmente existe essa diferença, que é um desconto normal de holdings originado pelo valor dos custos que eles têm, que são um pouquinho diferentes. Quarto ponto. Existe uma diferença no processo decisório. Porque se você compra ações de Itaú, de Tube 3, por exemplo, você está votando lá dentro, você pode sentar num assento, você pode votar, o seu voto vale ali. Quando você tem ações de Itaúsa, você vota em Itaúsa. Então, como você vota em Itaúsa, tem alguém dentro da Itaúsa que vai votar dentro de Itaú, entendeu? Porque você vota dentro de Itaúsa, não dentro de Itaú. Só que como você vota dentro de Itaúsa, tem uma equipe que vai votar ali dentro de Itaú. Então, se você quer ter um pacto direto em Itaú, faça isso. Se não, você pode ir para Itaúsa. O ponto é, para você ter uma relevância a ponto de tomar uma decisão de votar de uma forma que você, de fato, impacte alguma coisa no business, você vai precisar ter muito dinheiro, muito dinheiro, ainda mais pelo tamanho de Itaú. Então, tem gente que fala que não, sócio é ON. Sócio é se eu tenho ações ON. Se você é esse tipo de pessoa, então não faz sentido você comprar Itaúsa, faz sentido você comprar ITUB3. Quinto ponto, histórico de pagamento de dividendos. Eu puxei o dividend yield aqui desde 2015. Se a gente for olhar para Itaúsa PN contra Itaú PN, em 2015, Itaú pagou 5,67%, Itaúsa 7,38%. Em 2016, Itaú pagou 4,72%, enquanto Itaúsa pagou 6,99%. Em 2017, Itaú pagou 3,52%, enquanto Itaúsa pagou 4,39%. Em 2018, Itaú pagou 6%, enquanto Itaúsa pagou 7,36%. Eu falei só das PN, na ON você vê uma diferença também grande. Então, o que a gente vê é, historicamente, Itaúsa paga mais dividendos. Por que ela faz isso? Porque ela tem um desconto natural, você está pagando menos pelas ações do Itaú. Tem gente que compra ações do Itaúsa para se expor ao Itaú de uma forma mais barata, por exemplo, você receber mais dividendos. Então, para quem compra ações pensando só em dividendos, Itaúsa vai te dar um dividend yield maior. Então, se você é uma pessoa que você quer só olhar para o dividend yield, o Itaúsa talvez faça mais sentido. Se você for olhar só para dividend yield e quiser Itaú, vale você olhar que as ações de Itaú ON pagam mais dividendos. Então, vamos comparar a PN com a ON. Itaú, 2015, Itaú pagou 6,08% ON contra 5,67% PN. Depois, em 2016, 5,32% contra 4,72%. Depois, 3,98% contra 3,52% e depois 7,09% contra 6%. Ou seja, dentro do próprio Itaú, as ações ON pagam mais do que as PN. Isso em função do preço que as ações estavam sendo negociadas. Sexto ponto que vale ressaltar. Se você pegar as ações mais relevantes da carteira de Itaúsa, você vai ver ali Itaú, Alpargatas e Duratex. Itaú foi a única empresa que teve melhoras significativas no retorno delas. Então, se você olhar para Itaú em 2018 para 2019, você vê um aumento razoável de 43% para 46%. Se você olhar para o lucro, teve também um crescimento do lucro ativo, tudo cresceu. O ROI, ele cresceu de 21,3% para 22,2%. Então, você teve melhora. Se você for olhar para Alpargatas, o ROI de Alpargatas caiu de 21% para 8,8%. Se você for olhar para Duratex, caiu de 2,6% para 2,1%. Então, se você for ver dentro de todo o business, por mais que o objetivo seja diversificar, se a gente for olhar só para esse período, se a gente for olhar para esse ano basicamente, a gente vai ver que as outras ações do grupo não tiveram um retorno tão bom, digamos assim, quanto Itaú ou até um crescimento tão bom. Por que faz sentido eu falar sobre isso? para você entender se faz sentido ou não você ter outras ações dentro da carteira que você tem via Itaúsa, por exemplo. O outro ponto é sobre os benefícios. Se você tem ações de Itaú, você só recebe os benefícios de Itaú. Então, você vai receber lá JSP, bonificação, sei lá, subscrição, qualquer coisa assim, você só recebe de Itaú. Se isso daqui vai acontecer em Itaúsa, você recebe em Itaúsa e Itaú também, porque você tem ambas. Então, se você for pensar assim, se você for considerar aliás bonificação como um benefício, direito de subscrição como benefício, esse tipo de coisa, aí faz mais sentido você olhar para Itaúsa. Primos, me fala uma coisa, depois disso daqui, o que faz mais sentido para você? Ter ações de Itaúsa ou ter ações de Itaú diretamente? Deixa aqui nos comentários e que vença o melhor. Vamos ver essa discussão, essa briga calorada dos primos. Grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!